Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h18 da manhã do dia 14 de 3 de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente passa para o fechamento de ontem, um mercado tenso com as questões do SVB, do Silicon Valley Bank, e o Signature, que como colocado no BEM de domingo e na abertura de mercado de ontem, não são questões que eu vejo como relevantes de cunho estrutural, tudo bem abarcado ali pelo tesouro americano, o FED e o FDIC, é ergo, por conseguinte, vejo como descabido esse pânico todo, mas a galera gosta de levantar uma polêmica, então acho que muito mais pela chance de falar mais do apocalipse do que propriamente alguma racionalidade. Movimentação bem volátil e de baixo volume, forte reação positiva em alguns dos ativos do portfólio, o caso de Guararapes com uma subida de 5,92%, o MRV 7,31% e a Via com uma subida de 12,09%, o Ocean Pact recuando quase 5%, um desconto para o posicionamento de quem ainda não entrou. Acontecimentos, temos o Haddad comentando a maior importância de acertar a mão no arcabouço fiscal versus discutir a meta de inflação, que eu achei bem positivo, acompanhado da entrevista que ele deu na CNN, que também vi como bem positivo, então temos pelo menos alguém no direcionamento mais correto da coisa como um todo. A XIN, de roupa chinesa, é investigada na África do Sul por práticas de importação, o que pode vir a ser um modelo de aplicação para justamente aplacar a invasão desse tipo de operação em vários dos países, começando com esse exemplo da África do Sul. O Tarcísio, governador de São Paulo, indicando privatização da Sabesp no ano de 2024, então no ano que vem, é o que mostra a continuidade do andamento, os estudos a gente já tinha comentado aqui que começaram a ser feitos, acionistas do Silicon Valley Bank processando executivos, alegando fraude, não me parece ter muita viabilidade, dado que não foi provavelmente fraude que aconteceu ali, mas não tem ainda como saber, pode ter tido, mas a princípio me parece uma tentativa desesperada de reaver algum nível de dinheiro. CPFL iniciando operação de projeto de transmissão no Rio Grande do Sul. E a gente passa aos resultados que foram divulgados ontem, a Mali Metal Leve com receita líquida com crescimento de 18,5% EARN, uma queda de 6,9% quarter on quarter versus o trimestre anterior, o EBIT ajustado, crescimento de 20,8% EARN, queda de 28,6% quarter on quarter, a margem vai a 18,1% versus 17,8% no mesmo período no passado e 23,6% no período anteriores, isso daqui me parece equivocado, me parece equivocado, eu acho que é a troca ali, eu acho que a gente tem o... ah não, faz sentido, faz sentido, tá. Lucro líquido ajustado com crescimento de 8,7% EARN, uma queda de 29,2% quarter on quarter, a Tecnos de relógio com receita líquida, uma queda de 2,9% EARN, EBIT ajustado com crescimento de 14,5% EARN, a margem vai a 25,8% versus 24,2%, a margem vai a 25,8% versus 24,2%, o lucro líquido com um aumento de 20,1%, a direcional de construção civil, se não me engano, vinculada à baixa renda, receita líquida de 9,7% de crescimento, EARN, uma queda de 7% quarter on quarter, EBIT ajustado com crescimento de 3,7% EARN, crescimento de 5,6% quarter on quarter, o que leva a margem a 21,3% versus 22,5% no mesmo período do ano passado e 18,8% no período anterior, o lucro líquido ajustado com crescimento de 4,5% EARN, queda de 3,6% quarter on quarter, Eletrobras, receita operacional líquido ajustada, queda de 11% EARN, EBIT ajustado, queda de 10% EARN, a margem fica em 49% versus 48% no mesmo período do ano passado, a operação passa de um lucro líquido de 610 milhões no mesmo período do ano passado para 479 milhões de prejuízo nesse período, Banco Inter, resultado líquido de 29 milhões versus 23 milhões no mesmo período do ano passado, no período anterior, desculpa, a Natura, com um resultado bem negativo, diga-me de passagem, queda de 10,8% EARN, EBIT ajustado, com uma queda de 29% EARN, a margem vai a 10,5% versus 13,3% EARN, o prejuízo de 890,4 milhões vem de um lucro líquido de 695,5 milhões no mesmo período do ano passado, os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Ocean Pact, LOG, IBR Partners, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e bom mercado aí, nos vemos mais tarde no Seleções, valeu galera, beijão!